Um dia eu quis partir Eu quis me aventurar, deixar o meu lugar Partir em busca de ilusão Mil coisas eu vivi, amigos consegui Mas sozinho não podia compreender Era tudo ilusão, pode crer Foi lá que conheci a dor da solidão Na verdade eu sofri demais E foi ferido assim que resolvi voltar Voltar à casa do meu pai Eu me levantarei, meu pai encontrarei Me direi, meu pai, eu sou o pecador Me aceita como cego teu, Senhor Meu pai eu voltei, voltei, voltei Longe de ti não vou ficar Senhor eu voltei, voltei, voltei Porque aqui é meu lugar Foi lá que conheci a dor da solidão Na verdade eu sofri demais E foi ferido assim que resolvi voltar Voltar à casa do meu pai De longe me avistou, correu pra me encontrar Ele abrindo o coração falou-me de perdão E sorrindo me abraçou pra todo mundo ver Meu pai eu voltei, voltei, voltei Longe de ti não vou ficar Senhor eu voltei, voltei, voltei Porque aqui é meu lugar Meu pai eu voltei, voltei, voltei Longe de ti não vou ficar Senhor eu voltei, 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 voltei Longe de ti não vou ficar Senhor eu voltei, voltei, voltei Longe de ti não vou ficar E aqui é meu lugar